O plano de governo de 2020 do prefeito Ulisses Maia foi a promessa de três novas UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Foram elas, Maringá Velho, UBS Paulino e UBS Andréia. A equipe da Jovem Pan Maringá apurou o quanto dessas promessas se concretizaram de fato. E a gente começa por aqui. Maringá Velho, a unidade já existia, mas foi completamente reformada pela atual administração. A gestão investiu cerca de R$ 2,3 milhões pela construção desse equipamento público que já foi entregue. Já a UBS Paulino foi licitada em 2020 pelo valor de R$ 2,7 milhões. A obra deveria ter sido entregue em maio desse ano. Apesar disso, com cinco meses de atraso, a medição não chega a 60%. Por fim, a equipe da rádio não encontrou registros da licitação ou da obra da UBS Andréia. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para entender o atraso da UBS Paulino e a expectativa para a UBS Andréia. Em nota, a assessoria disse que a UBS Maringá Velho, a obra foi finalizada e está em fase de instalação do imobiliário. Da UBS Paulino, as obras estão em fase de finalização, com prazo previsto de entrega para 2023. E a UBS Andréia está em fase de elaboração dos projetos complementares, incluindo os projetos hidrossanitário, estrutural e elétrico. Os projetos serão encaminhados para o setor de orçamentos, para a elaboração do custo da obra e, em seguida, encaminhado para o processo licitatório. Atualmente, Maringá conta com mais de 30 unidades básicas de saúde e duas unidades de pronto-atendimento, Norte e Sul, além de outras unidades de saúde espalhadas pelo município. E eu começo com o Emerson Celestino. Então, das três UBSs que foram prometidas pelo atual gestor, pelo Ulisses Maia, Maringá Velha, a UBS do Maringá Velha já foi entregue, a UBS Paulino foi atrasada, prevista para janeiro de 2023, era para ter sido entregue agora em maio de 2022. E essa UBS, Andréia, está em fase de elaboração de projeto. Vai dar tempo de entregar tudo? É, provavelmente o processo licitatório da Prefeitura não vai dar tempo, né? Vai ter aditivo, vai ter um monte de coisa. Mas, enfim, a UBS do Maringá Velha é uma reivindicação antiga dos moradores de lá, inclusive a Lília, uma guerreira, presidente de bairro lá. A gente esteve lá em 2020, durante a campanha. Gravamos até um vídeo com um dos candidatos a prefeito, o Calazans. E as promessas do prefeito, reformas, inclusive, a UBS do Jardim Alvorada, o NIS 3, precisa de uma reforma urgente. Então tem que começar a construir para tirar um pouco o gargalo dos NIS, para começar a reforma dos que estão aí prontos, porque a maioria precisa de reforma. E a saúde veio muito dinheiro, né? Então não dá para reclamar, não dá para ter desculpa, né, prefeito? Vários vídeos com gravações, inclusive, de pacientes, né? Nessas UBSs, lives, os moradores mostrando a deficiência do atendimento, a precariedade dos prédios. Então eu acho que não dá para ter desculpa, visto que a gente está gastando milhares de reais no Maringa Encantada. Vai lá, Edvaldo. Pois é, essa história do NIS 3 já virou uma lenda urbana isso, né? Mas deve-se entender, Vitor, também, que acho que só do André é novo, né? Os outros dois é reforma. Aqui do Maringa Velha é uma reforma que está em andamento. E outro detalhe que tem que se observar, há um ritmo de contratação, você entrega as UBSs e não tem que funcionar. Então eu acho que você vai fazer isso agora, não tem um concurso em andamento. Mas, de qualquer forma, a saúde deve ser prioridade, é no topo da agenda do gestor público, discutir agora nos bastidores também com relação à UPA Zona Norte. O Ratinho, por exemplo, prometeu para Londrina três novas UPA. E Maringá precisa fazer uma UPA Norte na Zona Sul, lá na Zona Norte. Jardim Olímpico. Então, está lá aquela converseira e não sai. Há uma certa precariedade naquela estrutura, já necessitando, porque o adensamento populacional daquela região lá é enorme, né? Edvaldo, mentira, tem um lance também da Zona Sul, da UPA Zona Sul, que é meio que conjugado com um hospital lá, né? Exatamente, lá não tem uma UPA na Zona Sul, lá tem uma policlínica e um hospital municipal que atende aquela demanda. Justificaria um especialista entender como é que se distribui essas unidades básicas de saúde, mas uma unidade básica de saúde faz o atendimento primário e ela já era demanda. Então, tem uma preocupação do gestor público, não cria tantas portas de entrada, porque ele também não dá conta de atender principalmente as consultas especializadas, Zona, essas coisas. Mas, fala-se sobre dinheiro, né? Porque o Maringá recebe por habitante, né? A gestão plena da saúde e consta que são 65% das pessoas em Maringá têm plano de saúde. Então, você, tecnicamente, ficaria para atender efetivamente a população, 35% apenas a população. Vamos arredondar a conta que tem 500 mil habitantes, vamos falando aí em 65, 160 mil pessoas ou algo assim. Então, é preocupante tudo isso, mas é tudo estratégia de política de saúde, né? E eu acredito que nós não avançamos absolutamente nada e sempre vai ter uma demanda cada vez maior. Parece que saiu do noticiário aqueles problemas com relação à consulta especializada. Eu, pelo menos, não tenho visto. Não sei se foi propositalmente tirado por uma série de movimentos ou se os problemas das filas permanecem, né? Essas filas, aliás, de espera, deveriam até ser tornadas públicas. Eu acho que não temos acesso. Temos acesso à lista de espera. A gente trouxe recentemente, eu posso levantar esse número, mas eles divulgam. Não sei se é público, mas questionado sempre trazem para a gente qualquer fila. É, de qualquer forma, sempre é prioridade, né? Reforçar não só a infraestrutura. Viu, Celestino? Como você bem lembrou de algumas unidades que estão muito precárias. Eu conheci muitas unidades precárias. Investimento em infraestrutura não só, mas atendimento principalmente. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, tem muita UBS aqui em Maringá, principalmente na região da Zona Norte, como bem disseram aqui do NIS 3, ali na região do Alvorada, que também está precisando de necessidade. Não é só o Maringá Velha, não é só do Jardim André. Tem outras UBS também, mas parece que a Prefeitura anda a passos largos de tartaruga que poderia investir muito mais, principalmente na questão da saúde. Mas ainda bem que está fazendo, pelo menos, essas três UBS aí. E talvez aí cumprindo com, pelo menos, uma partezinha pequena do seu plano de governo. francês, saúde, a gente passou por uma pandemia, virou... Saúde sempre foi uma parte central do discurso de qualquer pessoa na época de campanha eleitoral, mas em um período de pandemia em que você tinha a campanha eleitoral no vigor, ali no ápice da pandemia, diria, enfim, você está naquele meio, cria força para talvez prometer mais coisas do que se pode entregar ou não? Então, está tudo dentro do conforme, vai conseguir entregar tudo dentro desses anos que faltam. É, o prefeito de Maringá, e agora ele já tem defesa presente, o prefeito de Maringá, ele é o zero e o zero em excesso de promessas, né? Eu acho que ele tem boa vontade, ele tem dinheiro sobrando, ele mesmo diz, tem dinheiro sobrando, ele promete, mas o planejamento da Prefeitura acho que vai bem. A gestão é que não vai bem, a fiscalização, a cobrança de resultados, o acompanhamento de obras não vai bem. Então, a gente não está falando, estamos dizendo só disso aí, não. Tem muita coisa aí, inclusive a questão da guarda municipal, que devia pelo menos cuidar dos próprios públicos. Nós temos reclamações aí de vários lugares, tivemos aí recentemente roubo de computadores da Prefeitura, tivemos dos conselhos tutelares, agora estão roubando até santa de igreja. Roubaram a santa Nossa Senhora da Aparecida ali da igreja, ali dos altos da Zona 5, do... É, Cristo Ressuscitado. Mas, digamos, o prefeito promete muito, tem boa vontade, tem recursos disponíveis, e começam a faltar obras, e isso vai estar fazendo uma onda, daqui a pouco, no final do mandato, ele vai ter um tsunami de obras inacabadas. Então, ele não é autor, ele apenas vai começar e vai ficar para outro prefeito. Passar para a doutora Monique. É uma demora onde não se pode esperar, né? A saúde não espera. Eu acho que é importante a gente destacar também que, durante a pandemia, os funcionários da saúde ficaram extremamente sobrecarregados, mas as consultas regulares, como, por exemplo, as pessoas que faziam acompanhamento de diabetes, as consultas especializadas, as pessoas não estavam indo. Então, hoje em dia, existe uma procura muito grande. Existem filas e as pessoas não estão dando conta. Realmente falta funcionário, falta estrutura. E eu concordo com o Divaldo. É difícil você construir, abrir portas e não ter pessoas ali para atender todo mundo. Só para completar... Muito rápido, muito rápido, francês. Não completei. Conclui, então. A crise, a crise tange as pessoas para o serviço público. Creches, escolas, saúde, muita gente migra para o serviço público. Em Maringá, o serviço público é bom, tem qualidade. Então, as pessoas migram e também atraídas. Não, mas na creche você é bem atendido, tudo. Então, isso aí, essa onda recente, depois da pandemia, com a pandemia, mais essa falta de continuidade de obras, de entrega de obras, vai provocando uma crise cada vez maior. Então, vamos lá.